Dudu, conta um pouquinho como é que foi essa sua história com o violão, desde o quanto você tinha vontade de aprender, como é que foi essa jornada até agora, o presente momento. Fala aí pra gente, conta aí pra gente um pouquinho. Pô, te falar a verdade de aprender eu tinha desde criança, mas eu não tinha como aprender. Aí foi passando e eu sempre com a vontade. Aí até que eu cheguei aqui no lugar onde eu tô morando agora, os colegas meus sempre tocavam ali, aí um dia eu inventei. Falei, vamos comprar um violão comigo? Aí ele falou, vou, não entendo, você vai lá, pelo menos você entende, você tem uma noção de como é que é. Aí eu fui, nós fomos. Depois daquilo, rapaz, aí eu tentava pegar, fiz umas aulas e nada. Saía nada, falei, não pode. Aí, rapaz, só que eu não desisti, não. Continuando. Só que aí só ficava ali, você conseguia fazer as notas, igual eu te falei, já sabiam as notas. Mas o ritmo mesmo, você tentava e não tinha jeito. Não ia, de jeito nenhum. E não ia, de jeito nenhum. Aí foi graças a Deus que eu vi esse método seu aí, pra nos ajudar, né? Mas, ó, e aí? Vou te fazer uma pergunta que não quer calar. O nome do quadro é Agora Eu Aprendi, e aprende mesmo? Ô, Leomar, aprende, só se o cara não quiser. Sério aí. Só se o bicho não quiser mesmo, né? Só se ele não quiser aprender, entendeu? Porque até pra mim agora, rapaz, esse método, esse aí, até pra mim, eu achei que faz demais. Se você ouve a música hoje, você já sabe que a música tá... Que legal, cara. Você já tá no ritmo dela. Você já sabe qual eu tava, tava mesmo sábado agora, eu vendo a live do Gustavo Lima e do Leonardo. Olha que massa. Você vê ali, rapaz, só achei que eu zoar na sua cabeça. Parece que tá falando, né? O cara tá fazendo o ritmo, você tá falando, nossa... Tá gritando o violão do cara, falando o ritmo, que eu já sei qual que é. Que legal, cara. Que massa. Pô, isso é bom demais, velho. E faz o quê? Faz um mês, né? Faz um mês. Tem o meu... O meu tem... Um mês vai fazer dois meses, já 10 que eu entrei. Um mês vai fazer dois meses, já 10 que eu entrei.